E o teste de avaliação física, que foi num teste de avaliação física desse que o Gaciba. Gol do Fluminense! Marquinhos! O arremesso lateral cobrado, ele arrisca de longe e acerta na gaveta. Olha a curva que a bola faz, vai pra gaveta do Bosco. Bola pro fundo do gol, do arremesso lateral. O Marquinhos bate, o Parreira gosta do jeito que bateu. Restao de Polo. Restao de Polar de Polo. Restao de Polo. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Vamos lá.